Teste o Abril, uma super variedade de produtos pra você e pra toda a sua família. Sempre trazendo o melhor do mundo da moda e atendimento especializado por setores. Só tá faltando você correr pra cá. Vamos conferir? Olha só, tem muitas dicas. A mulherada adora uma versatilidade, né? Então agora você vai ver algumas dicas de como fazer de uma peça, três looks. Combinações super estilosas. Uma peça e três looks completamente diferentes. Confira. E para os homens, também muitas novidades do Preview. Dá uma olhada nos looks. Eu começo com o Ricardo, usando uma camiseta floral de R$ 27,99. Essa é a bermuda color R$ 59,99. Agora vem o João, usando uma camiseta de R$ 27,99. Combinou bem com essa bermuda black R$ 59,99. É Teste o Abril. Moda pra todas as idades, desde os bebezinhos até os adolescentes. Olha as dicas de looks infantil e também juvenil. A Ana vem com uma blusa floral com babado de R$ 26,99. E o short sai a R$ 35,99. O João com uma camiseta de R$ 17,99 e a bermuda color R$ 49,99. Uma loja completa é a Teste o Abril. É moda de shopping. A preço de fábrica são mais de 10 mil metros quadrados. Com muitas opções de lingerie, fitness, moda praia, calçados, moda feminina e masculina para toda a família. Inclusive plus size. Bebê infantil, juvenil, perfumaria, bijuteria, utilidade doméstica. Cama, mesa e decoração. Estacionamento, lanchonete, playground, fraudário. Tudo para você realizar suas compras com tranquilidade. E ainda, você pode parcelar tudo em até seis vezes sem juros no cartão nas compras acima de R$ 300. Quer pagar vista? 5% de desconto. Acesse techoabril.com.br, curta também as redes sociais e venha pra cá. Todos os dias até as 20 horas na Silva Teles 695, no Pari, é Techo Abril. Vem!